Oi! Cheguei! Então, gente, hoje eu vim gravar um vídeo de material escolar pra vocês que eu sei que vocês gostam muito e pedem muito também Mas temos algo diferente Esse ano eu falei pra mim que eu não ia gastar dinheiro com material escolar sendo que eu sou uma pessoa que durante o ano vai comprando lápis aleatório e coisas aleatórias porque eu gosto de material escolar em si, tipo lápis, borracha, caneta Então eu compro muito durante o ano Então eu falei, cara, eu não vou numa loja comprar muito disso se eu já tenho em casa Eu tenho uma gaveta que eu só guardo material escolar, tipo, borracha, essas coisas Então eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei de novo e o que eu já tinha e o que eu vou usar em si que basicamente é as coisas que todo mundo usa Não sei por que eu tô fazendo isso, mas vocês gostam, então vamos fazer, né? Primeiramente, mochila, né? Eu ia repetir minha mochila do ano passado porque eu tava com preguiça de comprar outra mas eu fui e comprei da Vans e ela é, tipo, toda de florzinha Sei lá, mano, ela tem umas plantas, uns bagulho doido aqui mas eu gostei, eu achei ela super bonita e ela é grande Então eu gostei muito dela Estojo Minha necessaire da Victoria's Secret Eu ia usar o do ano passado de novo Eu tô em dúvida qual dos dois que eu vou usar, mas Sei lá É só uma necessaire normal, tipo, um estojinho aleatório Esse aqui é, tipo, que lhe dá pra amassar, então Ótimo Cadernos Melhor parte de todas pra mim Gente, eu entrei na Saraiva Estava R$64,00 um caderno De 300 folhas Eu falei, é o quê? Eu não vou pagar isso, né? Eu falei, mentira Paguei um caderno desses E o resto eu comprei Vocês vão ver Eu comprei um caderno da Arlequina, gente Porque eu não sei viver sem essa mulher É a minha capinha de telefone dela Então, sei lá Eu amo muito, muito, muito esse filme Suicide Squad E dentro tem uns adesivos, mano Amei A folha Isso aqui tem cheirinho bom Adesivo, gente Adesivo do filme Sei lá Eu achei maravilhoso Então, eu fui obrigada a comprar Foi caro Nunca mais pra vocês na minha vida Mas foi o único que eu paguei Que tinha estampa Agora vem a parte legal Eu comprei dois cadernos Gente, olha como é que eles são Assim, um de moto E um de basquete Esse aqui eu acho que eu nem vou mudar Porque vocês sabem que eu gosto de basquete Eu tô pensando só em colar Umas imagenzinhas dos NYX Eu vou botar aqui pra vocês as imagens Que eu vou botar Então, essas imagens eu vou botar Vou colar por aqui E ela Cara, ele foi R$20 Na loja Na Casa Cruz Quem mora em Niterói conhece Enfim Mas esses cadernos assim Mais baratos Grandes E que dá pra super personalizar E esse aqui De moto Esse aqui eu vou ter que botar alguma coisa aqui Eu vou botar a foto que eu vou botar aqui na frente Eu ainda não imprimi Eu vou imprimir E botar aqui Eu vou botar a foto aqui que eu vou usar São as Angels da Victoria's Secret Eu precisava de um caderno desses Eu vou mostrar pra vocês o meu caderno do ano passado Eu sempre personalizo o caderno O meu caderno do ano passado tá cagadíssimo Mas ok Meu caderno do ano passado Eu super personalizei ele Eu pego revista Coisas que eu gosto E aí eu cortei em triângulos E depois passei o contact E aqui eu botei uma foto da Dani Enfim, é só pegar revista, adesivo, essas coisas E sair botando Ficou assim E eu gostei Eu também comprei contact Que é isso aqui Que é Você bota todas as suas fotos Cola com cola mesmo E depois passa isso aqui por cima Que aí não sai as suas fotos E elas ficam bonitinhas Eu gosto de ter caderno assim, ó Ele foi 5 reais 5,90 6 Assim, tipo, normal Pra fazer Pra estudar Super estudiosa Mas enfim Pra estudar e pra Sei lá Só pra ter Eu gosto de caderno assim Agora de material escolar em si Eu comprei Lá nos Estados Unidos Essa caixa de caneta Porque eu odeio ficar Tipo, comprando Quando eu preciso Eu não gosto de precisar de caneta Então eu já compro caixa Vende aqui no Brasil também Em qualquer lojinha dessas É... Caneta preta mesmo Eu comprei uma caixa Só porque eu gosto de ter Marca texto Eu peguei do ano passado Esses aqui Tipo, normal E eu gosto dessa marca Sharp Ó, enfim Tá ficando muito claro E eles são muito bons Mesmo E eu tenho uma caixinha deles Então Sei lá E eles são muito bons Esses e esses aqui Da Stabilo Só que a Stabilo Sai muita tinta Uma caixa desses Isso aqui, ó É... Esqueci o nome, gente Liquid Paper Só que eu prefiro Liquid Paper em fita Do que em líquido Então é isso aqui Tem vários aqui dentro E sei lá É da Bic Esses Eu gosto de lápis Tipo assim Comprar lápis aleatório Só Tem um lápis Florescente Um com bolinha Eu amo esses aqui Com bolinha Porque não escorrega Da minha mão E agora eles lançaram Esse aqui Que ele tem meio que um brilho Tá vendo? Eu comprei Eu não compro lápis Tipo, ah, esse lápis Eu compro uns lápis aleatórios Que eu acho bonitinhos E muitos desses aqui Que tem Essas bolinhas pretas Porque não escorrega Da minha mão E eu acho Muito mais fácil de usar Comprei Isso aqui Que eu acho que é Qual é? Compasso Esse compasso aqui Normal Nunca testei Espero que seja bom Ah, e eu comprei Esse marca-texto Da Bic Pra testar Eu espero que ele seja bom E ele é amarelo Normal Tipo, normal E borracha Eu... Essa da Faber-Castell Eu gosto de borracha preta E branca Eu não gosto de borracha colorida Com desenho Foto Nada Porque eu acho que Não apaga bem Esse da Faber-Castell Normal Uma borracha preta E essas aqui Que são minha borracha favorita Da Pentel Comprei duas delas Elas São Muito boas Sei lá Elas têm Elas Sei lá Elas são diferentes Eu só gosto muito delas Tem uma preta Dessa da Estabilo Que também apaga muito bem Mas eu não sei onde ela está Apontador Esse aqui está Já está estragado Já Mas eu gosto Desse tipo de apontadores Que tem Essa borrachinha Aqui do lado Eu não sei explicar Porque Você consegue segurar melhor Não escorrega do dedo E é fácil O ruim é que tem que ir na lixeira Apontar Mas ele super vale a pena Para mim Porque tem essas borrachinhas Ah E uma coisa que Eu achei legal Falar para vocês É que Garoto não faz isso Mas garota Sim Eu levo sempre lip balm Esse aqui é um da Nivea Mas eu tenho vários Eu gosto de levar lip balm Tipo Hidratante labial Para a escola Para ficar Sempre ficar hidratando o lábio Porque as vezes Minha boca fica muito seca E eu gosto de deixar Minha boca sempre hidratadinha E é isso Sempre levar um lip balm Dentro do Estou junto Foi isso Foi bem rapidinho Bem simples Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aqui no canal Curtam o vídeo Ativam o sininho Para quando eu postar vídeo novo Vocês receberem o vídeo E é isso gente Beijos Fiquem com Deus Fui